O gênero Soulslike atingiu um grande patamar, vários jogos querem ser Soulslikes, vários jogos colocam Soulslike nas tags, mas nem todo Soulslike é bom, e hoje a gente vai ver isso aqui, eu decidi filtrar na Steam pelas avaliações de usuários os piores jogos que estão marcados como Soulslikes, e a gente vai ver as belezuras que a gente encontra por aqui. Decidi me inspirar nos vídeos do Iron Pineapple que jogam os Soulslikes aleatórios, e decidi pegar os piores nesse caso, primeiro vamos escolher aqui quais a gente vai jogar, Viking Warrior, o War está custado R$2,34, o War é um jogo terceira pessoa de ação de RPG, feito no estilo famoso de Dark Souls, onde tudo é escuro e difícil, essa é a definição do Dark Souls, é tudo escuro e difícil, realmente, então qualquer jogo que você encontrar que seja escuro e difícil, ele é automaticamente Soulslike, a gente vai explorar isso aqui como um Viking. Bem, vamos lá né, ele tá com 5% das análises das únicas 17 que ele tem, positivas, esse vai ser o primeiro aqui ó, vamos colocar no carrinho. Bem, vendo os comentários aqui né, encontrei um amigo aqui, é tão ruim que a dificuldade se assimila a um jogo de Souls mesmo, porque é tão ruim que fica difícil de querer continuar jogando, é isso que a gente quer hoje aqui meu amigo. Aparentemente com alguns comentários também, eles reciclaram assets de algum outro jogo aqui, então esse jogo deve ter copiado uma mistureba de coisas, isso, é a mistura da desgraça, é isso que a gente vai querer jogar hoje, Viking Warrior. Doorsword is so big, sua espada é tão grande, eu tô com um leve medo de clicar nesse jogo, mas vamos ver, é o que eu imaginava né. Sua espada é tão grande é um jogo de fantasia emocional, aparência detalhada da personagem, um combate profundo e animações anzuales não vão deixar você entediado e a beleza dos locais do castelo nananã. Eu fiquei com medo dessas primeiras três tags aqui do jogo né, mas tem um carinha aqui embaixo que ele ficou meio decepcionado, porque essa tag parece não estar correspondendo à realidade, então a gente vai jogar isso aqui né, eu não tenho muito medo ó. Tem a galera que tá chateada, a galera queria ver outras coisas ali, compraram o jogo né, e se danaram, bem feito, bem feito. Tenta com o Submission, acho que eu não vou nem abrir esse jogo aqui, eu estou com um leve medo né, jogo tagueado como Souls-like que não é Souls-like né, classicamente isso aqui parece um Vampire Survivor, isso aqui não é um Souls-like né. Então vamos para o Beast Quest, a gente tem um joguinho aqui aparentemente mais apresentável. Beast Quest, embarque numa aventura de ação épica para salvar o reino de Avantia da Ruína, baseado na série de fantasia Beast Quest, como nunca ouviu falar. Chega assim pela primeira vez com uma história rica e progressiva, cara por incrível que pareça esse jogo ele tá com 30% das análises positivas, mas visualmente ele não me parece horroroso né. Vamos testar esse aqui para ver né, um detalhe é que esse jogo tipo ele tem 36 avaliações, 30% negativa, e tá melhor que a Nintendo português do Brasil, nossa cara realmente é incrível isso né. Então vamos jogar essas três belezuras e sofrer com esses Souls-like. Abrindo o jogo ele tem um menu bem simples, não tem suporte a Gamepad, tem que jogar tudo no teclado e mouse, e quando a gente começa o jogo a gente tem uma cutscene, e quando a cutscene acaba ela reseta e começa a cutscene de novo se você não pular. O detalhe dessa cutscene é que tipo a HUD continua no meio da cutscene, e ela é meio bizarra porque parece que eles filmaram dentro do jogo e depois transformaram em arquivo de vídeo para jogar na cutscene, ficou meio esquisita né. E aí a gente entra no jogo, o jogo é bonito cara, eu tomei um susto porque os gráficos dele não são feios, e o rolamento do personagem é bacana, tipo melhor que muitos Souls-like sérios que eu já vi. Agora o resto bem é meio complicado nesse jogo, a gente tem a barra de magia, arco e flecha né, pode utilizar um machadinho ali, e o combate é pavoroso, o melee ali você utilizando um machadinho, ele não acerta os inimigos, parece que passa por dentro, não sei se não tem um feedback de dano quando algo acontece e os inimigos te matam com uma boa facilidade. O bom que o jogo ele tem um arsenalzinho de magias, que é muito mais útil, mas uma das coisas mais fortes nesse jogo é o arco e flecha. Pois é, o arco e flecha você pode acertar os inimigos na distância infinita, como se fosse sei lá, um projeto de uma arma mesmo, uma arma de fuego, você pode atirar eles numa distância infinita, e eles vêm pra cima de você de qualquer jeito, e quando eles vão te atacar você finaliza com a flecha. Aparentemente a flecha é infinita, e você pode eliminar todos os inimigos apenas no arco e flecha, e foi assim que eu passei a 90% do jogo. Eu percebi que aqui no início é um mundo aberto, e a primeira coisa é que ele fala que é um jogo escuro e desafiador, só que tá mó lua, tá mó clara essa parte aqui. E como eu vi que era um mundo aberto, eu decidi explorar esse mundo aberto, eu decidi ir pra uma área afastada, e eu andei, andei, e andei. E me parecia que eu tava num planeta de Starfield, não tinha nada, conforme eu andava, muito, e eu pulava, e o boneco parecia que tava numa gravidade muito diferente, o pulo é muito bizarro aqui. O contrapartido esquiva é boa, vai entender. Então eu decidi voltar, e começar a jogar o jogo pelo caminho, acho que eu tenho que chegar no castelo, que tá lá na PQP, né? Então, fui descendo, lutando com os inimigos, utilizando, claro, o arco e flecha, que é a melhor forma. Inclusive, eu encontrei uma igrejinha ali, que acho que eles esqueceram de mobiliar elas, e pode entrar, mas não tem nada dentro. E aí, eu derrotei o primeiro inimigo numa ponte ali, e meu arco e flecha bugou, eu não acho que acabou, porque às vezes buga, às vezes minha arma sumia do nada também, meu machadinho. Então, acho que bugou, mas na magia mesmo, eu derrotei o primeiro inimigo, e entrei no castelo. Aqui a gente tem uma nova cutscene, e agora sim, a gente tem uma área dark, né? No castelo, eu descobri que a magia do furacão também é boazinha, porque alguns inimigos ficam presos em corredor, e você consegue eliminar eles. Afinal, a inteligência artificial desse jogo é algo maravilhoso. Mas eu descobri que o arco e flecha não é forte só pra gente, e pro arco e flecha inimigo também, porque eu encontrei um arqueiro que, cara, ele é muito difícil. E o objetivo aqui, não sei qual é o objetivo, eu tenho que pegar umas esferas, quatro coisas, pra enfim, derrotar o mal. É algo do tipo a história desse game, tá? Então, eu derrotei os inimigos, passei por corredores, e cheguei no boss da área. É aqui, eu derrotei ele da mesma forma que todos os inimigos, utilizando o furacão. Foi muito fácil. Na próxima área, uma área mais externa do castelo, novamente os mesmos inimigos. Eu percebi que o meu arco e flecha não sai flecha dele, mas ele causa dano, não tem animação de flecha, é meio bizarro. E aqui a gente tem o mesmo tipo de inimigos, então eu falei, por que não correr? Eu simplesmente saí correndo desta área, né? Corri e cheguei até o final. Na terceira parte, acho que era a terceira já, eu fiz a mesma coisa, eu saí correndo. E na última parte, a gente tem o boss final. Essa parte aqui, eu saí utilizando o teleporte, que é uma skill que tem ali no jogo, que é até bem bacana. E o teleporte, simplesmente me fez correr até o último boss. Onde eu eliminei alguns inimiguinhos, e aqui eu tive um bom desafio até. O boss é fortinho, ele tem umas magias chatas. Eu tive que ficar meio que de canto, atacando ele com um arco e flecha pra variar, pra derrotar esse desgramado. Mas no fim, eu consegui derrotar. E quando eu derrotei ele, bem, eu voltei pro menu, o jogo acabou. O jogo tem cutscene, em todas as transições de fase. Não custa ter uma cutscene, me dando um parabéns, eu terminei o seu jogo horroroso. Me dá um parabéns aí, cara. Uma cutscene, cara, que seja. Enfim, né? Esse jogo é bem ruimzinho, muito ruim. O menu dele, cara, é uma coisa tenebrosa, eu não entendi nada. Tem um monte de coisa no menu, mas eu não sei como colocar, não sei como usar. O menu de teclas, por exemplo, você tem teclas que utilizam o clique direito do botão. E você tem outras coisas que também utilizam o clique direito do botão. Eles assinaram as mesmas teclas pras coisas iguais, eu não entendi nada, velho. Um jogo totalmente bizarro, com uma interface tosca. E enfim, horrível, horroroso, hololoso. Pera aí, o próximo jogo é esse aí, Your Sword So Big. Confesso que eu fiquei com leve receio de jogar esse jogo, os meus amigos da Steam perem que eu tô jogando esse jogo. Falar que diabos o Ares tá jogando aqui. Mas vamos lá, né? No jogo tem um menu que eu acho que eu seleciono a fase que eu vou jogar aqui. Eu apertei aqui, né? E comecei a jogar, o negócio é meio confuso. Porque tem uma sala cheia de portal, e aí eu vim parar numa floresta, né? Eu tenho a personagenzinha ali, se eu apertar o G do teclado, a boneca fica na forma chuchu. É, eu travei no chão aqui logo no começo do jogo, né? Dá pra gente ver que a física não é muito boa. Tô meio perdido aqui, não sei o que fazer, né? Bem, eu reiniciei a fase aqui, e eu comecei a rejogar e encontrei uns inimigos, né? E o combate é uma tristeza. O ataque não acerta direito, o boneco é lerdo pra se movimentar durante o combate, o inimigo fica se afastando de você. Você pode atacar, você pode esquivar, e eu morri. E quando eu morri, o jogo se comportou como se eu ainda estivesse vivo. Sério, os inimigos ficaram atacando, eu apertava o botão de atacar do mouse, continuava tendo barulho de ataque. Sem contar que a câmera desse jogo é horrível, que me favoreceu aí pra eu falecer, né? Eu fui pra uma outra fase, que é uma espécie de vila, né? Tinha um inimigo ali na entrada, e depois tinha um cavaleiro gigante, com uma espécie de aura ao redor dele. E essa aqui foi uma das lutas mais desengonçadas que eu já fiz num videojogo, mano. Porque o bicho vai pra longe, e aí você tenta bater nele, e ele continua indo pra longe, você não acerta os golpes, e aí você fica com medo de te acertar, você tenta esquivar. É tudo muito esquisito, tudo muito lerdo demais. O bicho ainda fica tentando te provocar, os caras... Ai, fica tentando me provocar ainda, quando chegava eu tentava bater nele, ele fugia. E aí eu derrotei esse desgramado e o page level, e eu descobri que tem umas habilidades no canto direito ali. O jogo não diz nada como usar, custa vocês adicionarem na interface de você o número 1, 2, 3, 4, 5? Pois é, você utiliza isso apertando os números no teclado. Tem um combo ali que me ajudou no combate até. Chegando no final da fase, eu entrei num portal, onde eu fui transportado pra um cemitério, que basicamente é uma das fases selecionáveis do início do jogo. E aqui tinha uma caveira de espada, como todo inimigo aqui, eles são a mesma coisa com a mesma espada. Só muda o design um pouquinho. E eu morri de novo, né? E o jogo continua achando que eu tô vivo, continuou os bichos me batendo infinitamente ali. Na próxima eu fui pra uma dungeon, onde tinha o mesmo inimigo, a mesma coisa. Mano, eu desisto, eu não vou jogar mais esse jogo. Esse jogo não tem uma progressão fixa, ele não tem um início, meio e fim. Parece que são fases aleatórias onde você escolhe, e você luta com os bichos que são exatamente a mesma coisa. O boneco é lerdo, parece que você tem uma corrida, mas a corrida é lenta. Os ataques são truncados demais, o negócio não parece funcionar. Sem contar que a interface é um pavor, cara. Que jogo horrível. Pior que o primeiro ainda, eu acho, na minha opinião. Eu não sei por que esse aqui tá com umas análises um pouquinho mais altas. Acredito que é por causa da waifu protagonista, que a galera entrou no jogo achando que o jogo teria outras coisas, e não tem. Bem feito aí pra vocês, inclusive, hein? Porque esse jogo aqui é muito ruim, cara. Ok, vamos pro próximo aqui, que é o Beast Quest. Esse aqui foi um pouco mais caro, eu paguei quase 40 reais nesse jogo. Sinto muito pelo meu dinheiro, mas eu espero que pelo menos esse aqui seja um pouco melhor, diferente dos outros, que eram tipo 3 reais, né? Então isso aqui tem que, no mínimo, obrigação de ser algo minimamente decente, né? A gente tem a interface inicial, né, do Beast Quest. O boneco parece um Link com a roupinha ali. Pode selecionar o normal, o Easy e o Beast Master. Eu vou no normal. Ó, o jogo tem uma cutscenezinha, aparentemente feita no paint, mas honesta. A história do jogo é bem padrão, né? Um mago malvado trouxe uma calamidade, e aí surgiu um herói da profecia que vai salvar o reino. É, eu já vi isso em 500 lugares, mas tudo bem. O jogo começa com o personagem dando uns ataquezinhos, né? E aí ele nota que a floresta tá pegando fogo, né? Ah, ele tava treinando, já tava pegando fogo. E ele acha uma mão com uma chave no chão, e a surpresa dele é incrível, né? Uau! É, um mago aparece e dá um tapa no pássaro. Eu acho que o jogo tem um tom de comédia, pelo visto. É, e depois de um pequeno discurso chato, o Tom já aceitou ir pra aventura dele, sem nenhuma relutância. Incrível o enredo. E aí o mago invoca uma nova armadura. É uma roupa de outra cor. A cutscene bruscamente alterna, né? E o mago some teleportando. E começa os tutoriais do jogo. Mano, mais um jogo que o protagonista parece que tá na lua, né? O cara voa, ele plana quando tá andando. Maravilhoso. O jogo parece que tá rodando num FPS bem esquisito, né? A movimentação do personagem é tosquíssima. Já tô começando a me arrepender de ter pago 40 conto nesse jogo. Bem, o jogo ensina você a pular em obstáculos, mas dependendo da forma que você pular, o personagem vai pular e não vai agarrar no obstáculo. Ele só vai fazer a animação de pulo, que é bem truncada e bugada. Tem que encostar, apertar pra frente e pular pra ele funcionar. Depois do tutorial e muita fala, a gente vai pra uma aventura. Nossa, que história chata e desinteressante. Que protagonista... Sei lá, mano. O cara topa tudo. Se o mago mandar ele comprar e jogar The Day Before, esse protagonista vai jogar, véi. Logo depois nós somos jogados numa cidade, tem uma inside quest pra gente pegar. Eu caí tipo num vale e eu descobri que o Tom, ele flutua pra subir parede. É uma física aqui que deixa até Half-Life 2 no chinelo, cara. Que física desse jogo. Bem, o jogo, eu falei com os NPCs, eles dão uma quest e todas as quest são pra coletar coisas. É realmente criativo. Encontrei dois lobos no caminho e começou a luta. E aí eu descobri como é que funciona a luta desse jogo. Por que diabos você coloca seu jogo na Steam como se ele fosse um Souls-like? Seria uma espécie de jogo por turnos, com uma câmera fixa, bizonha. Você só pode se movimentar pra esquerda, pra direita, apertando o botão e atacar alguns inimigos, cara. É uma das coisas mais toxas que eu já vi. É, eu morri. Mano, esse jogo não é Souls-like. Ele é um combate por turnos, meio action. Por que que todo mundo coloca Souls-like hoje em dia nas tags da Steam, mano? Que combate ruim. Derrotei o lobo e ganhei alguns pontos e umas recompensas. Basicamente, esse jogo aqui é um jogo de turnos. Básico, onde você esquiva e você enfrenta grupos de inimigos que estão zanzando pelo mapa. Eu encontrei um grupo de inimigos, né? Dois bandidos e um arqueiro. O arqueiro fica à distância de atacando. E quando você derrota os bandidos, ou você ficar simplesmente esmagando botões e clicando num combate que parece que vai durar 20 minutos. No final, o arqueiro, por algum motivo, decide se aproximar de você, que é pra você derrotar ele, né? Inteligente demais. Bem, eu descobri que você pode comprar umas magias com o AP que você ganha nas lutas. Talvez isso deixe a luta um pouco mais rápida, porque as lutas são muito demoradas e monótonas. Tá, eu peguei uma magia que quebra o escudo e deixa os inimigos um pouco mais fáceis de derrotar. Melhorou um pouco, né? Vamos ver. No jogo, você encontra umas chaves espalhadas que servem para você abrir os diversos baús que tem no mapa. Só que a chave que eu peguei é de ouro e eu preciso de uma chave de ferro, que até agora eu não achei. Mais um combate com o mesmo inimigo bandido, meu Deus do céu. Eu consegui abrir um baú, ele me deu dinheirinhos, que eu posso usar para comprar habilidades a princípio. A gente é presenciado com essa cutscene maravilhosa de uma Lady precisando da nossa ajuda. E aí a gente começa uma luta com os lobos do começo do jogo. A gente pode chamar usuários, pessoas aliadas para poder te ajudar na batalha. Então você apertando o X, vai vir uma menininha lá para te ajudar, maior estilo e vai dar uns ataques. Todo ataque vai ter essa animação. Nossa, ela é forte. Eu gosto como esse protagonista acabou de encontrar a menina e ele já fala que ele é o escolhido e que a quest dele é derrotar as feras lá. Maravilhoso esse enredo. E aí do nada fala, beleza, você parece maneiro, eu vou te seguir para acabar com o maior mal do mundo. Até porque não tem nada para fazer, né? Eu gosto como é incrível o desenvolvimento de personagem a princípio deste game, né? Tá, eu não vou ser esse jogo porque ele não é um Souls-like. Ele é um jogo meio que por turnos, meio que ativo. Você fica parado no lugar, você só consegue se mover para locais fixos e esquivar em alguns momentos. Mas ele não tem nada de um combate ativo que seria um básico para um Souls-like. O combate do jogo é muito monótomo, é chato os inimigos, parece que dura uma eternidade. Apesar de você ter várias skills e habilidades que tu pode usar. Que jogo ruim, esse jogo foi 40 conto, velho. Eu tô muito decepcionado de ter gastado dinheiro nisso aqui. E basicamente esses foram os três piores Souls-likes ranqueados na Steam. Bem, quem sabe eu sofra e traga mais alguns para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque dos jogos é meio difícil de gostar, né? Mas é isso, um beijo e um abraço no Popozão. E tchau!